...maravilhoso do Festival Som dos Sambores. Tivemos muitas coisas legais durante o dia, aconteceu muita coisa bacana. Começamos lá direto de Portugal, representando o Santo Norte, o Sambi, depois Rio de Janeiro com o Igor, trazendo o Fofão, depois Tocantins, São Paulo com a Lan, que acabou a golinha, né? E agora estou encerrando esse festival. Fala, leitura, todos os tambores, mais uma vez com vocês aí, e fazendo som e a nossa presença internacional. A galera está chegando. Eu vou tocando. Agora a gente vai ter ritmos da Colômbia, Cúmbia, Rorofo e as influências também venezuelanas, colombianas, latinas. Muito legal, é um lugar onde a efervescência cultural é muito forte também. Ritmos incríveis. Está ali perto do Caribe. O Lurbs, o Simbol, já entrou aqui, que é o nosso querido Andrés Montani, que vai fazer, ele que vai fazer a live hoje. Eu só estou como apresentador aqui para dar essa introdução. E a gente vai bater um papo durante também, e com certeza, né? Então eu já vou chamá-lo aqui para a gente começar essa grande festa com o nosso querido Andrés Montani. Está chegando aí, vamos ver aqui. Lurbs, Simbol. Então se liguem aí que vai ser... De hoje! Andrés, estou bem? Olá, 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 olá! Estou com um pouquinho de samba aqui. Tudo bem? Então, já está tudo armado aí, o cotovelo, né? Está tudo... Com seu arsenal, tudo pronto. Então, vamos falar... Comece com os sonidos, e depois eu entro para que possamos falar. Tudo bem? Então, fiquem com o inglês. Ah, sim. Jáo, falo português, mas estava praticando um pouco, espero que você me entenda. Nosso querido Andrés falando no bom português aí, muito legal, legal. Então, manda bala, meu querido. Vou deixar você com a galera aqui, eu vou intervindo em alguns momentos aqui para a gente bater um papo e fazer algumas perguntas, mas eu quero que você toque à vontade o seu som, mostre um pouco da cultura da Colômbia para a gente aqui no Brasil, que a gente é muito carente de conhecer os ritmos sul-americanos. Então, é muito importante a sua presença. Quero agradecer a sua presença aqui no Festival São dos Tambores. Então, fique à vontade. Olá a todos, boa noite. É um prazer para mim estar aqui. Meu nome é Andrés Montaño. Obrigado pelo convite, Obrigado, Caio Ignacio. Ok. Sou de Colômbia. Sou de Colômbia. Quero mostrarles um pouquinho. Quero primeiro que eu darles um conceito de meu país. Aqui eu vou mostrar em um mapa. Vou mostrar em um mapa. Este é Colômbia. Me encontro ubicado em este momento aqui, em este lugar, em el Meta. Mas eu nascido deste ladinho. Eu nascido aqui, em Barranquilla. Aqui, em este verdecito que veem aqui pequeno. Em la costa norte colombiana. Então, esta parte foi onde entrou a cumbia, foi onde nós começamos a receber muita música, já que Barranquilla é conhecida como a Puerta de Oro de Colômbia. Por ali, por esse muelle, um muelle que se chama o Muelle de Puerto Colômbia. Entraba todo, todo acerca de la cultura. Entraron muitas culturas a Barranquilla e muita música. Então, vamos ver um pouquinho. Cada um de estes colores que vocês veem neste mapa de Colômbia são diferentes, como chamam vocês, estados. Acá nós chamamos os departamentos. Então, eu me encontro aqui, no departamento do Meta, no oriente de Colômbia. Mas como eu digo, eu nascido aqui, neste lado. Então, veem, Colombia não é tão grande. Brasil é muito, muito mais grande. Então, vamos começar a ver um pouco um pouco de o que é todos os diferentes gêneros. Não podemos verlos todos porque são muitíssimos, mas vamos ver algo sobre toda esta cultura de Colômbia. Digamos que de la cumbia. De la cumbia vamos a ver algo de la organologia, de como se compone. Estos são os tambores. Esta é a tambora. Aqui podemos ver as maracas de cumbia, que podemos ver aqui também. a maraca. A maraca. Aqui, por exemplo, o tambor alegre, o tambor que repica, o tambor, o tambor, o mais pequeno, chamador. Aqui há umas gaitas que digamos que são a parte dos vientos em formato de música de gaita, da música cumbia do Caribe colombiano. Esta é a tambora, já viéndola um pouco mais grande. les quise sacar estas ilustraciones, já que, como Instagram não nos permite compartilhar uma pantalla. Então, quero mais ou menos que vocês se lleven uma boa noção de como são nossos instrumentos aqui no Caribe. Também tenho por este ladito, aqui, vou colocar por aqui, para que veamos um pouco de outro instrumento, que é um instrumento cilíndrico, metálico, que tem por dentro semillas. Ele se chama o guache, lhe dizem o guache. E este é um pouco mais perto, para que vocês vejam a construção de um alegre ou de um chamador. Prácticamente, são instrumentos em madeira, membranófonos, atados a cordas. Este parche é de cordero, chivo, ou de adeus, dependendo. E estas cordas, este aro não é metálico, é de uma madeira chamada pejuco, e as madeiras normalmente são uma ceiba, de ceiba, eles chamam aqui em Colômbia. Então, este instrumento, o chamador, o alegre, são construídos da mesma forma, são construídos da mesma forma, graças a que estão aí, a Carlos Lozano, a Edi, que estão conectados. É um tambor de forma cônica, eles são cônicos. Não é tanto como um guiro, não tanto como um guiro, porque este o que faz é um somido, é selado completamente, como se fosse um shaker, mas o que faz é que o batemos fazendo um movimento de um wave, de onda. Então, suena shh, 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 shh. Então, quando, quando se usa o guache em algumas regiões, não se usa a maraca, não se usa não encontramos que se joguem os dois, há partes onde sim, como digo, não é, não há reglas estabelecidas como tal, e mais agora em este tempo, que, que, nós temos muitas funções, que misturamos muitas coisas, então, digamos que os patrones, assim como podíamos ver na foto, podemos ver, miren que aqui não aparece o guache, aqui aparecem simplesmente as maracas. Então, a cumbia, a cumbia como tal é um gênero onde encontramos as três raízes, não? Encontramos a parte indígena, encontramos os tambores de África, e encontramos a parte harmônica e a parte da vestimenta de España. Então, é uma fusão interessante que vem desde há muito tempo. É a música colombiana por excelência, é uma música colombiana que tem trascendido fronteras, foi a primeira música que saiu com muitos exponentes de há muitos anos, os gareros de Mahagual, também, com Toto Lamont Posina, o que queriam escutar. Então, podemos ir vendo que em estes instrumentos vamos a ver uma membrana como se vai tejendo toda esta cultura. Em as partes de de la parte indígena, miren as maracas como se las mostré ahorita, as maracas hechas de um material que é de totumo, este é um fruto, um totumo, assim como vem aqui, então, aqui podem ver também com as semillas por dentro e algo muito curioso que é esta, isso é uma flauta chamada aqui a flauta de millo, a flauta de millo, que é o millo? O millo é uma caña, a caña, a caña de millo, é um instrumento de viento, como uma lengueta, uma lengueta, e se toca de uma forma transversal, e se vai movendo um hidro, e essa lengueta se levantando, então, le chamam também comumente pito atravesado, dizem muito que esse é o nome de a flauta de millo, que é o pito atravesado, hoje também se faz de outro tipo de materiales, mas como tal, esse é um instrumento de viento muito característico, dentro, podemos ver nos últimos toques, por exemplo, Carlos Vives está usando, com o grande percusionista, também Tato Marenco, saludos, aqui está o nosso amigo Giuseppe, Frank Vergara, já chegou por ali, invito a compartilhar, para que aprendamos um poquitinho de esto, as gaitas são instrumentos de viento também, aqui vou mostrar umas gaitas, se se alcançam a ver por aqui, as gaitas, são instrumentos de viento também fechados em caña, bem-vindos Orlando, a gaita há duas clases, a gaita hembra e a gaita macho, mas resulta que há certas coisas que dizem que não deveria ser o nome gaita, salude, o nome de gaita como tal não presenta nenhuma semejância a o que é uma gaita, se nós vemos uma gaita escocesa, vemos que é algo que tem um estilo de folle onde se guarda o aire e depois se empuja e gera um sonido com umas notas mais largas porque o aire chega a essa bolsa e depois é empujada hacia os dispositivos ou o sistema para digitar as notas aqui directamente da de a boca a uma caña é perforada que se faz por dentro do orificio e na parte de arriba se mezcla miel de abejas com carbone molido e isto também se coloca uma pluma de ave de pato exatamente para ir por esse orificio soplar então tendria quedando um pouco algo não sei se alcançam a ver ali esta é uma cabeça de uma gaita por exemplo é que por ali se alcançam a ver se querem que repita algo perguntas podem ir haciéndolas allí então estas gaitas são completamente indígenas são de la sierra nevada de Santa Marta de los indígenas cogis son los que han tenido estas gaitas e o nome de por exemplo la macho é cuisi cigui cuisi cigui le voy a escribir aqui cuisi cigui esse é é o nome de la gaita macho e a outra que é a hembra é cuisi bunci bunci así cuisi igual que que otra pero este bunci ya entonces cuáles son las diferencias la diferencia es que una gaita macho tiene un solo orificio a veces dos es como la que va llevando un patrón métrico pero la hembra si es la que va llevando una melodía ya simplemente algo que hacen de esta forma para poder mantener una relación entre las dos muchas veces solamente van a ver una que toca la macho está con una mano tocando la gaita macho y está tocando con una maraca entonces pueden ver aquí la vestimenta de un grupo de niños están aquí vean las maracas vean las vestimentas de blanco con su sombrero un sombrero que se llama sombrero volteado le voy a mostrar el sombrero este es un sombrero volteado porque volteado por las vueltas está hecho de vueltas cocidas y de este tipo hay varios este es un tipo de sombrero volteado de la costa del caribe colombiano entonces aquí pueden verlo y las mujeres aquí pueden ver también esta influencia de lo español con una pollera por eso cuando ustedes escuchan la cumbia muy famosa que es la pollera colorá significa la falda colorá colorá es el color color rojo la pollera colorá eso es aquí ya pueden ver también otra aquí está en un show que ustedes ven que la mujer ahí va tantos curiosos el la cumbia es un es un cortejo completo la cumbia es un baile de cortejo donde el hombre llega y le ofrece un manojo le entrega varias velas o un candelabro con velas en una mano a la mujer se decía que esto era porque en la época no había luz eléctrica entonces para iluminar eso pero eso es algo que ha sido de muchos mitos no hay una veracidad completa en cuál era la razón pero se da porque la mujer es la que da luz entonces por eso es una de las más aceptadas versiones que porque la mujer es la que da luz entonces ella es la que lleva la luz en el baile otra cosa es que la mujer también usa una flor que se dice que depende del lugar donde se lo coloque la mujer es virgen o no virgen o señora o señorita si lo coloca en el izquierdo es virgen si se lo coloca del derecho ya es señorita entonces aquí hay muchas cosas muchos aspectos en el con el fuego con el color con todo lo que nosotros podemos ver entonces vamos ahora mismo vamos aquí a mirar un poco ya de la parte musical de la parte musical digamos vamos aquí a hacer díganme si de todos modos me están escuchando bien ahora que me aleje un poco voy a hacer semejanza que tengo en este lado un un tambor llamador y acá el alegre estos dos tambores tienen una excelente relación en el sentido en que el que va marcando el contratiempo es el llamador el que llama 1 2 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y la marca hace 1 2 3 4 el débil y cae el tiempo fuerte entonces serían y así serían se oye lejos me dicen voy a tratar de ubicar un poco más cerca aquí a ver si ok y entonces digamos que estoy acá entonces el alegre es el que repica vamos a hacerlo primero aquí para que ustedes puedan verlo ya que tengo mejor la cámara ubicada acá vamos podemos hacer con una con una mujer o no matopeya digamos mira mira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entonces digamos que yo quiero tocarlos al mismo tiempo. Entonces vamos a colocar aquí, y estoy acá con la mano izquierda, esta misma mano izquierda, marco. Tchau, tchau. 1, 2, recuerden que el abierto, el tapado, lo hago en el tiempo fuerte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 3, 6, 4. Y acá empiezo a hacer el, mira como tocó yo, mira como tocó yo, pero ahora van a escucharlo. Permítame, me voy a quitar un momentico el entorchado a la caja para que no suele. Ok, ¿ya? Ahora entonces. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, assim, digamos que se orquesta em uma conga, esta é a minha forma, estou dizendo que seja a forma que como se tem que fazer, todos sabemos que isto é um linguagem que é como, aí tenho um grande amigo que acaba de chegar, Andy Conga, que é um prazer que está ali com nós, então, a cumbia é um linguagem que se desenvolve em Colômbia de muitas formas, mire que a cumbia se desenvolve em México, quando temos música em uma cumbia de um estilo em México, temos em Perú outro tipo de cumbia, por quê? Porque a raiz, como tal, ha chegado a muitas partes, se ha diversificado o sonido, então, assim mesmo, em Colômbia podemos ver um tipo de cumbia que se toca em uma região, como mostré no mapa, e também, então, temos outro tipo de cumbia que se toca em outra mesma região de Colômbia, que não é tão lejano, por exemplo, em uma parte onde há muita ganaderia, que é a parte da sabana, também se toca em outro tipo de cumbia, então, por exemplo, eu tenho aqui umas canções, vou olhar para ver se eu as tenho aqui para que vocês escuchen. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. onde se fazem... Não sou bailarim, não sou tamborero, não sou... Mas me gusta, me gusta. Aí há um tamborero tremendo que está por aí. O homem vai bailando, se lhe vai acercando a mulher com passos curtos. De 1, 2 e... E se vai movendo. Já? 1, 2, 3 e 4. E ele vai cortando com o sombrero, chamando a mulher, a mulher com as polleras abertas. E é um baile que normalmente... Normalmente, as parejas bailam ou dançam ao redor do grupo. É o bonito da cumbia. Na cumbia, o show é o músico. As parejas fazem o que se chama a rueda de cumbia, que vai todos ao redor do grupo. Os músicos que estão tocando e todas as parejas empiezan... A cumbia, afortunadamente, nasceu em Barranquilla, onde somos o segundo carnaval mais importante do mundo, depois do Brasil, que é o carnaval de Barranquilla. E, assim como vocês, que todo ano se preparam para o seu carnaval, também nós, todo ano, se está bailando. E não é algo que se viva simplesmente um dia. Se vivem os 365 dias de folclore e de tradição. Esta música que acabam de escutar, por exemplo, é de um grupo, de um rei momo. O rei momo é esse personagem muito característico do carnaval. É como a máxima autoridade do carnaval. É de um maestro que se chama Lisandro Polo e seu grupo Tambor. É um grupo que eu estive entrevistando hace pouco. Lisandro tem já quase 35 anos levando a cumbia a todas as partes do mundo. E este tema se chamou, este que se chamou, precisamente, se chama Caracolí. Caracolí se chama esta canción. Então, agora, não sei quanto tempo vamos, não sei quanto tempo queda ainda, Caio. Temos cerca de 20 minutos. Ok. Então, agora eu vou mostrar, por exemplo, também, como alguns gêneros se vão adaptando à bateria. Ah, sim, sim. Muito bom. Vou mostrar um pouquinho. Uma coisa só. Porque... André nos pergunta, a cumbia é originada de qual região de Colombia? Há uma região específica ou não? A cumbia é colombiana, mas é do Caribe colombiano. Por isso, eu mostrei aqui no mapa da costa Caribe. Da costa Caribe. Este é o Caribe. Sim. Este é o Caribe. Aqui. Ya. Então, já por aqui se pega para o que é já para a parte de Centroamérica. Então, já este seria o Pacífico colombiano, que chocou, todo isto, a parte do Pacífico. Pero, então, cá está Venezuela. Acá, deste lado, queda Venezuela. E eu estou aqui, ubicado no meta. O llano, que agora vamos a falar um pouquinho de música llanera. Está aqui pegadito. Esta é Venezuela, já aqui. Aqui, nos divide somente um departamento, que é Arauca. Ah, sim. O meta, Arauca, Casanares, já são a parte de Llanos, onde encontramos a música llanera. Já que vamos a falar um pouquinho também de ela. Então, aqui le vou mostrar, pero vamos a terminar um pouquinho com o de la cumbia. E entre aí entramos, então. Já vimos, mais ou menos, já vimos como vai. Vamos para cá. O grupo, para os que querem buscar a música, o grupo se chama Tambor. Grupo Tambor. Del maestro Lisandro Polo. Grupo Tambor. Saludos a Leona Arzadas, a Ita Rolambogli, a todos os que estão ali. Saludos a todos. Então, aqui vimos o golpe do... Del llamador, o que chama. E o alegre é o que repica. Mira como tocou, mira como tocou, mira como tocou, mira como tocou. Então, a mistura dos dos... Ok, isso seria por essa parte. Agora, vamos a movernos um pouco. E então, o que nos encontramos por aqui? Aqui está a minha bateria. Esta é uma bateria muito curiosa, porque é... Para os que não sabem, eu sou Luthier também. E esta é a... Estou restaurado, eu. Tons de 8, 10, 14. Então, o golpe da tambora, o tambor é um bimembranófono, assim como se fosse um tom de piso. Como se fosse um tom de piso. Siga, vamos. Como se fosse um tom de piso. Então... E aí, obviamente, há alguns repiques. E aí, eu sou... E aí, eu sou... E aí, eu sou... Então, eu sou... Se inscreva no canal. 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 Vamos a escuchar cómo podemos tocar cumbia acompañando a un grupo folclórico en diferentes... Vamos, por ejemplo, a colocar aquí lo que se llama capítulo 1. Vamos a escuchar. 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 Carlos Vives, outro, também um bom representante, também o temos visto muitas vezes com um artista que se chama Moisés Angulo, a gente do caminho, eles também fizeram muitas funções desse tipo. Se ouvir também esta outra canção do Grupo Tambor, que se chama Capítulos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como podem ver, aqui tem também uma fusão, que é o gênero, misturado já com outro tipo de viento, por exemplo, o Bombardino, também de CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Agora, um ano de Şimdi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito mais rápido, não? Está lento. Esse é um pedero. E se pode tocar de essa forma. Esse é um pedero que é muito mais lento. Ele se chama muito mais sabroso para poder bailar, não? É o pedero. Isso é música de bandas, como se chama aqui em Colômbia, música sabadera, músicas de papalleras, derivadas de lo que entrou por o cuello de Puerto Colômbia, de Barranquilla, esses primeiros conjuntos de bandas de jazz, eram bandas de 25 músicos. E... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 ¿Cómo es? Se está haciendo mucho. En Barranquilla como tal, en la parte tradicional se usa también bastante. Tú vas a una fiesta de cumpleaños y contratan un grupo tradicional, cinco, seis músicos para que vayan y animen con la música tradicional la fiesta, por decirlo así, lo que llaman una hora especial o la hora loca, que lo llaman, donde todo el mundo se alborota y hace la fiesta más alegre y todo. Entonces, en eso, pero también las orquestas, si pueden ustedes escuchar, por ejemplo, al príncipe de la cumbia que le llaman al Checo Acosta, es una orquesta grandísima que también ha viajado por el mundo y también él ha hecho toda esta música en el formato ya de orquesta como tal. Hay también otro grupo, por ejemplo, también el maestro, también el maestro, Pedro, que ha sido también Rey Bomo, él está en Chile en este momento y él también ha llevado la cumbia en su formato folclórico y también de orquesta a todas partes del mundo con su grupo Cumbia Caribe. También pueden buscar todos esos nombrecitos si quieren escuchar cumbia, si quieren escuchar de pronto ahora los modernos, porque si vamos a lo antiguo, si quieren escuchar tamboreros, pues pueden buscar tamboreros de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque queda en el departamento de Bolívar, o en el estado de Bolívar, como dirían ustedes. Allá fue el primer asentamiento de africanos ya libres acá en Colombia. Entonces, allí fue donde empezó todo esto del tambor, de los tamboreros, donde la cumbia se empezó a tocar con algo también que se llamaba, no tengo ese instrumento aquí, la marímbula, que era como una especie de bajo. Con las lengüeticas metálicas, entonces se sientan como si fuera un cajón, pero tienen estas lengüeticas y entonces todo eso hace parte de toda esta cultura de la cumbia. Bueno, hay muchísimos, decir uno o dos tamboreros, no, es una locura la cantidad que uno puede, de tamboreros que puede uno recomendar aquí en Colombia. ¿Ya? Eso en lo que es el folclore como tal del Caribe colombiano. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ahorita que tú querías hablar un poquitico del joropo, no sé cuánto tiempo ya nos quede. Tenemos cinco minutos. Bueno, el joropo, el joropo es un género que entró a Colombia por Venezuela, primero llegó a Venezuela, ya, también es una influencia bastante de España con la parte indígena. Aquí tenemos la parte indígena, que son las maracas, las maracas llaneras. Este es un modelo que se llama palo cruzado. ¿Por qué? Porque el palo es, atraviesa todo lo que llaman el táparo. El táparo es lo negrito, el calabazo. En la madera es el mástil. Y le dicen capachos porque lo que está dentro es semilla de capacho. El capacho es la semilla. En la maraca llanera le dicen capacho por eso que está allí. Esto puede ser de táparo, puede ser también se fabrican en coco ahora mismo. Estas, por ejemplo, son las que uso con los alumnos porque son plásticas y pueden caerse y aguantan más porque ya las otras son mucho más costosas. Entonces, esto ya es otra forma de mirarlo. Le damos un momentico y les explico aquí un cortico. Le damos un segundo, caído y golpeo acá todo esto. Entonces, acá sería de esta forma. Le damos un segundo. Bueno, voy a trabajar aquí la maraca y no estoy en realidad. Ok. Ahora se me cae. Listo. Bueno, entonces, la maraca ya se trabaja marcando el golpe. Uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mano derecha, ¿no? Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Como el cabalgar de un caballo, ¿no? Entonces, así podemos ver. Esto es la música llanera. Hay adaptaciones que se están empezando a hacer en la batería, pero que son otra cosa. ¿Por qué? Porque este es el único instrumento que nosotros tenemos como guía en la percusión del joropo. El joropo no tiene como tal un instrumento de percusión aparte de las maracas que pues ya lo encontraron acá con los indígenas. Si vemos lo de la organología del joropo, es de arpas, es de cuerdas, que todo eso fue la influencia española de los jesuitas cuando llegaron ya a colonizar. Pues ellos llegaron con cuerdas, con arpas que no son de la región. Lo único como tal es la maraca. Entonces ya, pues ese ya es un tema bastante extenso de lo que es el joropo. Esto de las maracas es fascinante. ¿Por qué? Porque el joropo como tal siempre, y no me cansaré de decirlo, es uno de los géneros más orgánicos que yo he podido escuchar. Tanto en la parte que se toca, como en la parte como se baila. El hombre también tiene una percusión en sus pies. Hay un zapateo que también viene muy ligado a todo eso flamenco, a toda esa herencia que viene también de España. Que si ustedes miran y buscan en el joropo el baile, la mujer está muy erguida, como una garza. No sé cómo se dice en Brasil, esa garza, un cisne, muy recta. Y el hombre está zapateando, como que mostrando y galanteando también, ¿no? Es su poderío, como el caballo que empieza a zapatear. Y acá, en la parte de la maraca, aunque es un poco libre, ¿no? La parte de tocar, pero sí se apoya mucho en un instrumento de cuerda que es el cuatro, el cuatro llanero. Es una guitarra pequeña de cuatro cuerdas, ¿ya? Entonces, digamos que va cuatro maracas, arpa, el arpa llanera, y ahora mismo, pues, está el bajo eléctrico. El bajo eléctrico vino reemplazando a un instrumento que era como estas congas, así, algo que se llamaba el fubuco. Que tenía un hueco acá, y también hacía una especie de sonido marcando el tiempo del bajo. Pero, obviamente... ¿Cómo se llama esto? Es fubuco, le llaman acá. ¿Cómo? Fubuco, aquí lo voy a anotar. Ah, sí, sí. Porque yo con esta lengua pegada no creo que me entienda muy bien. Porque acá en Brasil tenemos varios instrumentos, como la cuica, y hay también llamado tambor onza. Pero no hay la... Es puxado por uno por dentro o el otro por fuera. Ah, acá no. Acá es simplemente la vara y las frotas, entonces, ocasiona esa liberación con el parche. Oh, oh. Sí, sí, sí. Entonces, ya el bajo, pues obviamente el bajo hace el aporte armónico, ¿no? Entonces, ya el bajo, el grupo llanero sin bajo, complicado. Entonces, eso ahora mismo se está... Y en los nuevos formatos que se vienen presentando últimamente, pues ya vemos la batería involucrada, ya vemos la batería generando otro tipo de colores al género. Muy bueno. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Son acá 21 y 1. Ahí 19. ¿Esto? Acá también, aquí, bueno. Hermano, yo feliz, yo feliz. Fue un gran placer, placer telo con nosotros, para la persona que no lo sabe. Andrés es nuestro coordinador en Colombia. Y es un gran placer telo con nosotros. Estamos ahora encerrando nuestro cuarto festival online, Son los Tambores. Y esperamos que prosigan por muchos y muchos festivales de años, y workshops, y en fin. El movimiento está muy feliz de recibirlo y recibirlo a Colombia también. Y entonces, todas las, como dijimos acá, las puertas están abiertas para los hermanos, así como nuestro gran maestro de Córdoba, Roy de Sarsa, de Argentina también. Entonces, ahora tenemos también un representante en Perú. Entonces, el movimiento está se expandiendo a cada día, y esto es muy bueno. Y fico muy feliz de ver a la persona de percusión se uniendo, se juntando para hacer un sonido, para hablar. Entonces, es un gran placer para nosotros también. Yo quiero agradecerlo, y dejo con usted las palabras finales. Que yo vuelvo y digo, no falo portugués. No falo portugués, más, más, está muy perdido un poco. No, te compartí este momento con todos, hasta la próxima vez. ¿Se me entiende? ¿Se me entendió? Sí, sí, muy bien. Tu portugués está mejor que mi español. Duolingo. Duolingo. Entonces, gracias, Andrés. Sea muy bien. Obrigado, obrigado. Al movimiento Somos Tambores. Estamos acá a disposición para todo, todo. Muchas gracias. Quiero agradecerles siempre. Un gran abrazo, mi amigo, mi hermano. Estamos juntos siempre. Siempre, gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, compartiendo. Giuseppe, como siempre, a toda la gente del Urbis Himal. Nos vemos. Mañana tenemos aquí una tremenda masterclass, ¿no? Mañana tenemos una masterclass bien chévere. Sí. Parvén. Gracias. Bye, bye, Andrés. Chao. Bye, bye. 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 Obrigado.